Eu me vejo sempre em você, poder ao povo preto, preto a porteio Gente, eu vou começar a minha viagem a Piquen África, aqui diretamente do berço do samba Onde tudo começou e eu estou sendo muito agraciada Porque é na casa da Tia Seata, casa de Donga O chefe da polícia, cadê você, Grace? Gracinha, por favor, aconchegue-se O chefe da polícia, pelo telefone, mandou-me avisar Que na carioca tem uma roleta para se jogar Que eu estou louca para que você comece a contar tudo de mais bonito, de mais lindo Porque Tia Seata, poderosa, né? Nossa, conta uma! Com certeza! Ai, que maravilha! Vamos entrar! Deixa eu te contar uma coisa A Tia Seata era totalmente preta por ter Olha que poder, que força e que inteligência Destriste um pouco mais Quando ela chegou aqui, no Rio de Janeiro Ela desembarcou aqui no nosso caixa do Valongo Onde hoje é nosso patrimônio da humanidade Então a Tia Seata chegou e revolucionou com a realeza negra? É isso, Eliana Ela realmente, ela revolucionou E quando a gente fala no Tia Seata E quando vem, dá a vinda dela aqui para o Rio de Janeiro Ela justamente veio com a realeza Que ela veio com um príncipe Um príncipe Um príncipe? É, chamado Bomboche, obiticou Não, espera aí Vem pra cá, vamos sentar Porque você tem que me contar as histórias Príncipe! Eu sou chegada no príncipe, por favor É, chegada no príncipe? É, príncipe verdadeiro africano Com certeza E Bomboche, obiticou Ele foi, iniciou a Tia Seata Antes dela vir para o Rio de Janeiro E o que significa iniciou? Ela iniciou Quer dizer que ela formou ela como uma ilara orixá Que significa mãe de santo Hummm Então a religião estava profundamente ligada a esse príncipe Sim Porque na época Tinha também as princesas negras Que eram Ianaçô, Iaçôbo e Ianaçô Então essas princesas é que fizeram todo o fundamento Com relação às matrizes africanas Se colocaram aqui nesse espaço que nós estamos Ou fora daqui da... Aqui também É, isso daqui Isso, aqui também Tanto na Pedra do Sal Como na Saúde Na Cidade Nova Então nesses locais é que tinha a formação Dos negros Mas os negros empoderados Os negros alteros E era por isso que muita coisa que a Tia Seata fez Ela conseguiu prosperar e ganhar dinheiro Que maravilha Ela é empreendedora? Também, né? Que foi ela que começou Com as tradições das Baianas de Acarajé É, a Tia Seata foi a primeira mulher A botar as roupas de terreiro Que eram as roupas de Baianas Tá? E pra vender seus quitudes na rua E além disso, Helena Que é assim Fascinante a gente falar dela É que ela conseguiu Junto com as Tias Baianas Porque tudo que ela via que dava certo Ela chamava as outras A unidade A unidade Isso Então ela tinha aquela A visão do coletivo A Tia Seata era uma mulher poderosa Ela não dava aqui, né? Sim Era poderosa Inclusive, quando você pegou Mencionou O que Eles poderiam fazer O que incomodou Realmente incomodou sim Mas ela prosperou, né? Eu posso dizer que incomodou Porque ali no Largo da Carioca Você sabe onde que é? Claro, com certeza Então Sabe aí onde que tem ali o metrô? Sim A opção não chama de tabuleiro da Baiana? É, por causa dela? Por causa da Tia Seata Ela ali fazia as reuniões Entendeu com a Baianada Pra poder espalhar as mulheres Mas diz, amor O que a Tia Seata não aprontou? Porque ela era danada Era Era muito danada Ela fazia várias coisas Entendeu? Ela tinha Ela era uma mulher à frente do seu tempo, né? E ela se juntou ao Samba Sim, claro O Samba já Fluia nas veias dela Porque o Samba era uma coisa meio clandestina Era totalmente marginalizado E hoje É a identidade do nosso país, né? Então, entrando um pouco na filosofia africana A Tia Seata teve uma cosmovisão? Sim Ela teve que dentro da cosmogonia Yorubá Ah É Yorubá? É, Yorubá Ela teve toda a sapiência Para poder ter um jeito de tratar e fazer a manutenção Tanto do Samba como a religião de matrizes africanas E com isso, quando a gente vê hoje o Samba como identidade nacional É porque ela teve essa visão Tanto que Ela, com a sabedoria que ela tinha como Mailar Orixá Ela corou o presidente da república na época Você sabia? Quem foi? Qual foi? Foi Estudivar? Não Foi presidente Venceu lá os braços Que poder Quer dizer que ela chegou aos palácios? Sim Era uma mulher preta-portê, né? Totalmente, de salto alto Sim Eu me vejo sempre em você Poder Al povo preto, preto a portê Preto a portê Uau